7 dicas para corrigir o açúcar alto pela manhã. Como baixar a glicose em jejum? Você vai dormir, a glicose está boa. Você não come nada durante a noite, durante a madrugada. Mas você acorda com açúcar no sangue aumentado? Por que isso acontece e como corrigir? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou te falar 7 dicas, 7 passos que são muito eficientes para controlar essa questão da glicose alta pela manhã. Mas o que é uma glicose alta pela manhã? Quando a glicose está até 99, nós falamos que é uma glicose ideal para quem não é diabético. Se você fizer, até mesmo no laboratório, a glicemia de jejum, esse exame é bom de 70 até 99. Menos que 70 é baixo demais, chamada hipoglicemia e até 99 seria o limite da normalidade. Então, para quem não tem diabetes, uma glicose normal seria até 99. Se você é diabético, está fazendo um tratamento, usa algum remédio como metformina, glibenclamida, própria insulina, qualquer remédio para o tratamento do diabetes, nós toleramos esse valor até 130. Então, até 130 seria um valor bom para quem já está em tratamento para o diabetes. Maior do que isso, já é uma glicemia alterada, porque nós já sabemos que só pelo fato de você ter um açúcar no sangue, 110 ou mais em jejum é um fator isolado, fator de risco para doenças cardiovasculares, como infarto, o AVC. Então, é muito importante ter atenção para o açúcar no sangue logo pela manhã, mesmo que ele fique normal durante o dia. Eu vou chamar atenção para isso, porque muitas pessoas têm a glicemia de jejum alterada e têm uma hemoglobina glicada, que é a média do açúcar no sangue nos últimos 90 dias. A hemoglobina glicada vem boa, então a pessoa fica tranquila, mas na verdade, a glicemia de jejum, o açúcar no sangue pela manhã, por si só, é um fator de risco para doenças cardiovasculares. E por que isso acontece? É muito curioso, você fica sem comer nada durante a noite e acorda com açúcar no sangue alto. Vou explicar alguns motivos nesse vídeo. O primeiro é porque o fígado pode estar produzindo açúcar de uma maneira aumentada. O fígado tem essa função também. Até para regular os níveis de açúcar no sangue, às vezes você fica algumas horas ou algumas pessoas ficam dias sem comer e o fígado consegue produzir açúcar. Essa é a primeira questão aqui, produção hepática de glicose, produção do fígado. Outra questão é porque no amanhecer o nosso corpo, de maneira natural, fisiológica, produz alguns hormônios, como o cortisol, também chamado de hormônio do estresse, ou hormônio do despertar, eu prefiro esse segundo nome, para o nosso corpo justamente ficar ligado. Então é normal você ter o cortisol um pouco maior pela manhã. e quando o dia vai passando, as horas vão passando, esse cortisol vai diminuindo. Esse é o normal. Pela manhã, a adrenalina também está aumentada. E a adrenalina, assim como o cortisol, pode aumentar os níveis de açúcar no sangue. Outros hormônios, como o hormônio do crescimento, que não só as crianças têm, mas os idosos, os adultos, também têm, também têm a capacidade de aumentar mais o açúcar no sangue. E naturalmente, ele está um pouco maior pela manhã. Assim como o nome difícil, que é o glucagon. O glucagon é outro hormônio, só para explicar para vocês aqui, que também tem essa função de aumentar o açúcar no sangue. Então, no período da manhã, no período de despertar, de maneira fisiológica, isso acontece. Se você tem algum problema com essa questão da regulação do açúcar no sangue, ou então resistência à insulina, porque o principal hormônio que reduz os níveis de açúcar no sangue é a insulina. Se a insulina está resistente, o que significa isso? O seu corpo até produz insulina, só que essa insulina não consegue pegar o açúcar no sangue e colocar dentro das células, dentro dos tecidos, porque o seu corpo está resistente. Então, o diabético tipo 2 não é aquele diabético que não tem a produção de insulina. Não, ele até tem, muitas vezes até a produção de insulina aumentada, só que essa insulina não consegue funcionar. Esse mecanismo de resistência à insulina está presente no diabetes tipo 2, que é o tipo mais frequente de diabetes. Também tem uma outra causa que aumenta muito o açúcar no sangue pela manhã, que eu vou explicar mais para frente, já nas dicas, para você entender melhor. Então, quais são essas 7 dicas? Antes de começar as dicas, vocês pedem que eu faça uma meta de likes. Então, 7 mil likes, já deixa o seu curtir. Se bater essa meta, aí eu faço mais vídeos sobre diabetes ou o tema que vocês quiserem. Mas vamos para as dicas. São 7. A primeira, evite alimentos gordurosos gordurosos na ceia, na sua última refeição. Por quê? Por exemplo, uma pizza. Quando você come uma pizza, o que acontece com os ríveis de açúcar no sangue? Logo depois, como tem muita gordura, não vai aumentar tanto. E você vai ficar com aquela falsa ideia. Ah não, pizza para mim é tranquilo. Mas como é um alimento muito gorduroso, depois de algumas horas, esse açúcar no sangue vai aumentar. Então, evite alimentos que são gordurosos. Mesmo que tenha gorduras boas, como é o caso do abacate, ou então do azeite de oliva. Evite, logo antes de dormir, se você está com esse problema de aumento do açúcar no sangue pela manhã. Por quê? O seu corpo vai retardar um pouco essa absorção das gorduras. Não vai fazer aquele pico de insulina logo depois. Mas pela manhã, você pode ter a glicose um pouco maior do que o normal. Então, é muito importante evitar comidas gordurosas. Eu falei aqui de gorduras boas, mas as gorduras ruins, então, nem se fala. Como o bacon, os próprios queijos cheddar, os embutidos. É que tem muita gordura saturada. Esse tipo de alimentação tem que sair fora, idealmente do seu cardápio todo, mas, principalmente, no período da noite, para você não acordar com açúcar muito alto pela manhã. Aí você está perguntando assim, ah, mas, se eu não posso comer gorduras na seia, o que eu posso comer? Vou te dar um exemplo aqui. Uma maçã. E eu gosto muito de comer, antes de dormir, uma laranja. sempre com bagaço, porque tem as fibras. Goiaba, também outro alimento bom. Ou então, uma sopinha. Eu não tomo muito líquido, porque eu acordo muitas vezes para urinar. Então, sopa para mim não dá. Não sei se é o seu caso. Se for, até escreve nos comentários. Mas, eu prefiro sempre dormir comendo uma coisa sólida, como uma laranja. Geralmente, como uma laranja ou goiaba, eu fico aí, entre essas frutas. porque assim, me dá uma saciedade boa, tem fibras, e eu consigo acordar disposto. Está bem? Então, evite alimentos gordos durante a noite. A segunda dica, vocês já viram, que eu expliquei sobre os hormônios. O aumento do cortisol, o aumento do glucagon, o hormônio do crescimento. Como você vai melhorar isso? Você tem que ter uma rotina. Você tem que ter uma hora para dormir e uma hora para acordar. Porque dessa maneira, o seu corpo entende qual parte do dia que ele está. Do ponto de vista metabólico, hormonal, isso é fundamental. Então, quem está cuidando dos níveis de açúcar no sangue pela manhã, tem que ter uma rotina. E a maioria das pessoas não tem. Esse ponto aqui é muito negligenciado. Muitas pessoas não fazem isso. acabam cuidando de outras questões, como os alimentos gordurosos. Na noite, não comem açúcar. Nem vou falar de não comem açúcar aqui, porque é essa dica que você já sabe. Mas muitas pessoas acabam cuidando disso, mas esquecem da rotina, de ter uma rotina fixa, de ter um horário para dormir e um horário para acordar. Também as horas de sono, pelo menos seis horas de sono, vão te ajudar a não acordar com açúcar muito alto pela manhã. tá bom? Então tem que ter uma rotina para o seu corpo entender. Se um dia você acorda seis na manhã, outro dia acorda às dez, por exemplo, ou às onze, acorda para almoçar, como é que o seu corpo vai entender qual parte do dia que ele está? Não tem como. Então tem que ter um horário fixo. Não que você, um dia ou outro, você vai em uma festa, você tem que dormir onze horas. Não. Você pode dormir um pouco mais tarde, mas isso não pode ser a sua rotina, não pode ser o mais frequente. mais frequente deve ser um horário fixo para dormir e um horário fixo para acordar. Isso vai fazer um bem danado para o seu metabolismo. Teve um estudo que observou pessoas que não tinham rotina e essas pessoas eram mais propensas a desenvolver diabetes tipo 2. Também pessoas que alternavam. Um dia ficavam acordados durante a noite, depois dormiam de dia. Isso a nível metabólico também não é a minha opinião. Tem estudos que comprovam isso é ruim para o seu metabolismo. Então é fundamental que o seu corpo entenda que parte do dia ele está. O número 3 e essa dica aqui eu também faço, que é faça uma atividade antes de dormir para evitar o estresse, como por exemplo, escutar um piano ou meditação. Eu vou até sugerir uma música de piano para vocês aqui. Na verdade, é um artista chamado Ludovico Einaldi. Pode escutar, escuta uma matina, ou escuta Nouvelle Bianche. São músicas que vão te ajudar nessa questão do estresse. Tem pessoas também que gostam de violino, saxofone, que você gosta mais. Eu prefiro piano. Depois escuta Ludovico Einaldi e me fala o que você achou. No próximo vídeo você comenta lá e daí eu vou saber que você seguiu essa dica. porque o controle do estresse logo antes de dormir também ajuda na questão do sono, diminuindo os níveis de adrenalina, por exemplo. E você tendo um sono melhor, você vai controlar melhor os níveis de açúcar no sangue. Isso também é um ponto muito importante. Tá bom? Número 4. O número 4 é atividade física. E aí não logo antes de dormir. Pode ser no período da noite se você gostar, mas qualquer parte do dia. É muito importante que você faça uma atividade física porque o tecido muscular, os músculos conseguem pegar esse açúcar no sangue e botar dentro dos músculos. Conseguem aproveitar esse açúcar no sangue. A glicose. Isso diminui muito os seus níveis de glicemia, os níveis de açúcar no sangue. Então, atividade física pelo menos 150 minutos por semana divididos em 3 ou mais vezes. Então, 50 minutos 3 vezes na semana. E de preferência, para a questão do açúcar no sangue, exercícios contra resistência como academia ou então natação ou exercício com aquelas cordinhas. Se você não consegue fazer musculação, por exemplo, já estaria bom. Vale a pena você adicionar isso porque aumentando a massa muscular é uma maneira muito eficiente de controlar os níveis de açúcar no sangue pela manhã. Vale a pena você se exercitar. Qual o tipo de exercício que você faz? Faz exercício que você gosta. Eu gosto muito de corrida e também de musculação. Eu pratico atividade física 6 vezes por semana 1 hora. 6 horinhas por semana. Tá bom? Será que eu tenho que aumentar? Acho que tá bom, né? Vamos continuar. Então, a dica número 5 é sobre alimentos com fibras no período da noite. O que as fibras fazem? As fibras, além de melhorar a sua digestão, diminuir o risco de câncer de intestino, câncer coloretal, por exemplo, as fibras também aumentam a sua saciedade, você vai comer menos e elas têm o potencial de diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Mas o que é isso? Índice glicêmico é quanto que um alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue? E se elas diminuem, elas ajudam no seu controle glicêmico, no seu controle dos níveis de açúcar no sangue. Então, o que são as fibras? Uma maneira fácil, por exemplo, na janta ou então na ceia, coloca um pouquinho de chia, coloca um pouquinho de linhaça. Quando eu falo um pouquinho de chia, o que significa isso? Eu, por exemplo, quando eu como iogurte desnatado, eu coloco uma colher de sopa de chia, uma pequena medida já vai fazer uma grande diferença, além de outros benefícios. A chia também tem vários benefícios, eu já fiz um vídeo só sobre isso, mas eu queria chamar a atenção aqui nessa questão do açúcar no sangue logo pela manhã. Então, adicione fibras ou alimentos, como é o caso da laranja com bagaço que eu falei, que tem fibras de maneira natural, tá bom? vale a pena você olhar para essa questão das fibras. Você come muitas fibras? Você está comendo fibras no período da noite, na ceia? Então, tem que ter atenção para essa parte. E a dica número 6, vocês lembram que eu expliquei o que pode aumentar muito os níveis de açúcar no sangue? E eu também disse que iria explicar a terceira causa? Então, a terceira causa é a nossa dica número 6, que é sobre a hipoglicemia, quando o açúcar fica muito baixo no sangue. Ué, mas por que isso pode aumentar os níveis de açúcar no sangue? Quando você faz uma hipoglicemia na madrugada, muitas vezes você nem acorda e o açúcar no sangue está baixo, ou você acorda suando, aquele suador frio, tremores. Bom, quando isso acontece, o nosso corpo para tentar compensar de uma maneira rebote, acaba aumentando muito alguns hormônios, aqueles hormônios que eu expliquei, e você ao despertar, você acorda com os níveis de açúcar no sangue aumentados. Então, tem que avaliar, se você está fazendo todas essas dicas, como está os níveis de açúcar no sangue no período da madrugada. Se você não desperta, vale a pena uma vez, pelo menos, você despertar e avaliar isso, fazer o teste com o glicosímetro, se você está com esse problema de açúcar muito alto pela manhã, porque às vezes o seu problema é esse, você está fazendo hipoglicemia e no período da manhã você tem um rebote por causa dessas hipoglicemias. Algumas pessoas que têm diabetes, utilizam medicamentos ou então utilizam insulina, devem fazer isso, é uma causa frequente de açúcar aumentado pela manhã. Você sabia disso? Que hipoglicemia poderia causar uma hiperglicemia pela manhã? um açúcar muito baixo pode causar um açúcar muito alto por esse mecanismo de rebote que eu expliquei? Se você não sabia, já valeu a sua inscrição aqui no canal. Então, clica em inscrever-se e ativa o sininho de notificações porque aqui você pega mais dicas como essa. E por que é importante? Porque às vezes, sabendo disso, você consegue avisar o médico, ele consegue fazer um ajuste dos medicamentos, por exemplo, fica mais fácil de entender como funciona o seu corpo se você identificar que está tendo uma hipoglicemia no período da madrugada. Muitas vezes, esse é o caso, já aconteceu várias e várias vezes com meus pacientes que eu acabo explicando isso e pedindo esse teste no período da madrugada. Sei que não é bom acordar para fazer o teste, não estou falando isso, mas é melhor você corrigir isso, ficar bem e não ter as complicações do diabetes do que ficar sempre acordando com os níveis aumentados de açúcar no sangue. E a sétima dica, se você já fez todas essas e ainda não adiantou, que é o controle do peso. Por quê? O tecido gorduroso acaba dificultando a ação da insulina, como eu expliquei. E o controle do peso também é uma medida muito eficiente para reduzir essa glicemia de jejum aumentada. Teve um estudo que viu pessoas que reduziram 5% do peso já apresentaram uma melhora significativa nos níveis de açúcar no sangue pela manhã em jejum. Então, é muito importante também olhar para essa questão do peso. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca nos comentários qual parte do mundo que você pertence. Qual cidade? Eu quero saber onde esse vídeo está chegando. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei dos alimentos que não aumentam o açúcar no sangue. Olha só que interessante. você é diabético ou então você está cuidando da saúde. Quer saber quais alimentos que não aumentam muito o seu açúcar no sangue são bons para diabéticos? Nesse vídeo aqui eu falo sobre isso. Também te explico mais sobre diabetes. Um abraço. Até a próxima.